Aula número 4, pessoal, vamos lá, vamos começar a falar sobre Mercado Maracujá agora, certo? Lembrando que Mercado Maracujá é o último tópico desse conhecimento prévio, desse pacote de conhecimento prévio que eu falei para vocês, que a gente tem que ter para começar na cultura do Maracujá. Conhecimentos que a gente tem que buscar, seja da nossa região, seja das características de demanda da cultura, como eu estou mostrando para vocês aqui, explicando, que a gente tem que ter antes de começar a produzir. Muito importante que a gente tenha esses conhecimentos para poder aumentar nossas chances de ter sucesso com a cultura. E o Mercado Maracujá, pessoal, é muito interessante a gente conhecer, porque ele é aquela ponta final que vai realmente consolidar nosso resultado. A gente entender sobre o Mercado Maracujá faz com que a gente venda melhor a nossa produção, a gente tenha mais alternativas de venda, inclusive, da produção, e consiga, inclusive, buscar valores melhores, que é o que eu vou mostrar para vocês num exemplo prático nosso, tá bom? Uma experiência nossa. Então, é muito importante que a gente conheça de antemão o Mercado Maracujá para poder, a partir do momento que a gente consegue produzir bem, agora vamos focar na venda boa também, porque a venda é aquela ponta que vai consolidar nosso resultado, como eu falei para vocês. Beleza? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para vocês já começarem na cultura do maracujá, inteirados sobre como é o mercado do maracujá. Beleza? Primeira coisa, a gente tem que entender um pouco sobre o cenário do Brasil. Vou falar alguns dados aqui para vocês, pessoal, e vamos interpretar eles da forma que um produtor e um vendedor têm que interpretar, tá bom? Eu não vou só soltar os dados aqui, porque não faz sentido. É encheção de linguiça, eu ficar soltando um monte de dado aqui e não interpretar sobre eles. Então, primeiro dado, o maracujá é a décima terceira fruta mais consumida no país. O que a gente tem que tirar disso? Que ela é uma fruta com uma excelente aceitação em todo o território nacional. Ou seja, todo o território nacional, praticamente, é potencial mercado consumidor do maracujá. Então, se você está produzindo em praticamente qualquer região do Brasil, saiba que você, muito provavelmente, tem mercado para poder vender o maracujá. O maracujá, pessoal, ele tem uma múltipla aptidão. Ou seja, ele serve para sucos, para doces, para molhos, para consumo in natura, para geleias, para sorvetes, etc. Como é que a gente tem que olhar isso aí do ponto de vista de um produtor, de um vendedor? A gente tem que olhar isso, pessoal, da seguinte forma. A gente tem uma gama de estabelecimentos muito grande para fornecer o nosso maracujá. Sucos, vou dar um exemplo para vocês. A gente pode fornecer para restaurantes, para indústrias de suco, para lanchonetes, para cafeterias. Doces, por exemplo, nós podemos fornecer para sorveterias, cafeterias também, docerias. Molhos, a gente pode fornecer tanto para restaurantes, vamos dizer, mais populares, até restaurantes mais luxuosos. Consumo in natura, tem o público do próprio varejo, nas feiras, inclusive. Então, a gente tem que entender que essa múltipla aptidão no maracujá, ela permite com que a gente expanda a nossa gama, o nosso leque de estabelecimentos ao qual a gente pode se tornar fornecedor. Então, é dessa forma que a gente tem que olhar para essas situações. Entendam que em todo o território nacional ela é bem aceita e a gente tem uma gama muito grande, uma diversidade muito grande de estabelecimentos para poder comercializar. Isso é extremamente importante. O suco do maracujá, pessoal, é o terceiro mais consumido no país, mais produzido no país, perdão. Então, a gente já tem que ficar atento que o suco é um dos produtos aí que tem maior demanda, no caso, quando a gente está falando de maracujá. Então, a gente tem que procurar, por exemplo, se a gente tentar agregar valor com um beneficiamento, olhar com muito carinho para a área de sucos, tá bom? O maior mercado consumidor e maior produtor da fruta no mundo. O Brasil é esse maior mercado consumidor e maior produtor da fruta no mundo. Isso significa que, além de oportunidade dentro do país, a gente tem oportunidade fora, por nós sermos os maiores produtores. Então, praticamente, grande parte do maracujá que a gente tem ao redor do mundo vem do Brasil, uma grande parte dele. O Brasil é um grande exportador do maracujá. Mas, ao mesmo tempo, boa parte da produção também é absorvida pelo mercado interno. Então, você não precisa se preocupar tanto. Pô, Ricardo, será que o mercado interno, já que a gente tem o maior produtor, será que vai ter espaço e tudo mais? Não se preocupe, vai ter porque o consumo ainda é crescente de maracujá no Brasil, tá? Os preços oscilam bastante ao longo do ano. É uma característica muito comum do maracujá, pessoal. Essa oscilação de preço ao longo do ano, muito por conta, inclusive, dos períodos de produção, tá bom? O maracujá, ele tem florescimento e tem produção ao longo do ano inteiro. Mas, durante períodos chuvosos muito intensos, mesmo que a gente tenha florescimento de flores, né? A gente tenha floração, tenha flores para polinizar, acaba que essa chuva atrapalha essa polinização porque ela lava a flor, tá? E isso acaba causando uma entre safra, né? A gente vai ter flores, mas elas não vão estar polinizadas, então nós não vamos ter frutos. Então, acaba que, indiretamente, acaba gerando essa entre safra, tá? Então, os preços acabam oscilando justamente logo após esse período aí de chuvoso. Exemplo para vocês. Aqui na nossa região chove muito no primeiro semestre. E as chuvas começam a cessar próximo de maio, tá? Então, a entre safra do maracujá começa a faltar maracujá aqui na região por volta de junho, julho. Que é justamente quando os frutos deveriam estar amadurecendo, mas não estão, tá? Então, nessa época que tem uma disparada grande de preços, certo? Aqui são alguns dados aí, falando para vocês um pouquinho do mercado maracujá, tá, pessoal? Vou deixar esse link aqui disponível para vocês, para vocês verem algumas tendências produtivas do maracujá no Brasil, certo? E agora vamos falar um pouquinho das formas de comercialização, pessoal. A gente tem várias formas de comercialização no maracujá, tá? A gente tem a forma do fruto, a comercialização do fruto em natura, que a gente normalmente chama, tá? Que a gente pode vender tanto no atacado quanto no varejo, né? Você pode vender tanto para feiras, por exemplo, para o SEASA, que aí já se caracteriza como atacado, como você pode vender para o consumidor final, que a gente já chama de varejo, tá bom? Tem também a possibilidade de você vender a polpa artesanal, que é uma polpa com semente, né? Aquela polpa que você não tira a semente dela. Tem muita gente que chama, inclusive, de polpa semente. Tem a polpa sem semente, que já é aquela polpa mais processada, que você vai tirar as sementes, normalmente usando ferramentas e máquinas para poder fazer isso. E você tem alguns subprodutos do maracujá que são muito interessantes, tá? A gente pode utilizar praticamente tudo do maracujá, tá bom, pessoal? Então, é uma cultura realmente muito versátil. Vou falar para vocês agora, pessoal, por experiência própria, tá? Alguns prós e contras desses mercados, tá bom? Dessas formas de comercialização. Comercialização em fruto, pessoal, em natura, né? Quais são os prós, as vantagens de comercializar o fruto? Primeiro, a comercialização é mais simples, tá bom? É mais simples porque você produz o fruto, colhe e você já está praticamente com o fruto disponível para vender. Você pode vender aí, ó. Tem estabelecimentos que vão buscar o fruto na porta da sua fazenda e tudo mais. Então, a comercialização é mais simples. Você não precisa fazer nenhum tipo de beneficiamento, nenhum tipo de apresentação do seu produto, por exemplo, com o embalagem e tudo mais. Não tem necessidade muitas das vezes, tá bom? Então, a comercialização é mais simples. O processo de venda é mais simples. Não exige investimentos e custos de beneficiamento. Como eu falei para vocês, a gente colhe nosso produto, nosso fruto, e já está praticamente pronto para a gente poder comercializar. A gente não precisa passar por um maquinário, fazer nenhum tipo de investimento aí no beneficiamento dele. Então, é um negócio interessante porque você consegue começar aí a comercializar com baixíssimo investimento. Ou sem investimento praticamente, né? Nesse caso de beneficiamento, nesse caso de pós-colheita, né? A logística é ligeiramente mais simples, né? Porque a gente não está trabalhando muitas vezes com produtos congelados, né? Então, a gente faz a nossa logística com fruto, a gente tem o tempo de prateleira, que é o tempo da colheita até o apodrecimento do fruto. Você tem que trabalhar com esse tempo aí viável, né? Mas a logística é ligeiramente mais simples. Você coloca na caçamba de um caminhão, em algum lugar que você consiga acomodar direito os seus produtos sem machucar, e você pode já levar ele para o local onde você vai comercializar. No caso das poupas, por exemplo, já tem que tomar bastante cuidado, porque existe um limite de peso das poupas, tem que tomar cuidado com as embalagens, normalmente tem que levar resfriado, tá? Então, tem toda essa complexidade na logística das poupas e na fruta você vê que não tem, tá? Eu coloquei um asterisco, pessoal, nesse outro ponto aqui, que é pouca negociação, porque para algumas pessoas é vantagem, para outras é desvantagem. Ao meu ver, é uma desvantagem você ter pouca margem para negociação no mercado. Eu gosto de negociar, mas tem gente que acha isso, não acha muito bacana, prefere simplificar e já vender logo com o preço todo acordado, né? Então, para quem acha que isso é uma vantagem, realmente com o fruto você tem pouca negociação, porque normalmente você vai estar lá tomando como base preços do SEASA, enfim. Inclusive, vou deixar aqui, eu esqueci de colocar no slide, mas vou deixar aqui para vocês o link de cotação do SEASA do Pará, tá bom? Para vocês darem uma olhada, porque existem links aí de cotação do SEASA em outros estados também, aí vocês podem tomar como base para o preço de vocês, certo? Então, essas aqui são algumas vantagens de você comercializar o fruto, né? E agora vem as desvantagens dessa comercialização do fruto, né? Que o preço e a margem são baixos, principalmente quando a gente está falando de atacado, né? Quando a gente está falando de atacado, o preço realmente vai lá para baixo, tá bom? O preço do fruto realmente é bem mais baixo do que outros tipos de comercialização. Ainda mais baixo quando a gente está falando de atacado, certo? Que seria quando você vende para feira, para o SEASA, para supermercados, enfim. É mais difícil você agregar valor ao seu produto, no fruto, né? Porque o fruto está ali, você pode até melhorar um pouco mais a sua produção em termos de, por exemplo, proteção contra pragas e doenças que podem machucar seus frutos, podem fazer com que você perca algum tempo de prateleira, enfim. Mas agregar valor, por exemplo, com embalagens, com uma apresentação melhor, com marketing melhor e tudo mais, é mais difícil, tá? Então, tem esse contra realmente nessa forma de comercialização. Tem também, pessoal, um contra que é uma das coisas que eu mais, assim, acho marcante realmente na forma da comercialização, é que o comércio de frutos in natura, não só do maracujá, mas de forma geral, ele tem uma exigência estética muito alta, né? Frutos marcados, frutos com pequenas marcas, por mais que internamente a polpa esteja perfeita, frutos marcados perdem valor de mercado. E aí você acaba tendo um desperdício muito grande de produção, porque ou você vende eles muito baixos ou eles acabam estragando. Então, essa exigência estética é uma coisa que realmente eu acho um contra muito grande da comercialização de frutos, tá bom? Ainda mais quando você trabalha em uma região que realmente as pragas do maracujá, elas são muito abundantes, aí o seu controle de prevenção tem que ser realmente muito afiado, tá? O prazo apertado para comercializar, né? A gente está falando de frutos in natura, então a gente não tem como congelar eles, e você tem o tempo de prateleira para comercializar, e considerando que o seu cliente provavelmente também vai precisar de tempo de prateleira. Então, você tem um prazo ali para fazer sua venda muito curtinho, já tem que estar tudo esquematizado logo antes de você fazer a colheita, para que colheu, vendeu, tá? E aí vem a desvantagem que, ao meu ver, é a pouca negociação. Eu acho que essa pouca negociação, que é justamente quando você não consegue negociar os preços, negociar as margens, mas eu não acho muito interessante. Então, esse contra aí, essa desvantagem, se encaixa no meu ponto de vista, tá bom? Vamos falar das polpas agora, pessoal. Vamos unir as polpas em geral, e depois a gente vai detalhar algumas mais diferenças entre a polpa artesanal e a polpa sem semente, tá bom? Mas o mercado de polpa, de forma geral, pessoal, ele tem algumas vantagens, que é a questão dos preços, imagens são maiores, tá bom? Então, a gente consegue fazer um preço melhor no nosso quilo do maracujá, como eu daqui a pouco vou mostrar para vocês, tá? É mais fácil você agregar valor, porque você consegue fazer uma embalagem, fazer uma entrega, muitas vezes, para estabelecimentos, você consegue trabalhar o marketing em cima daquilo muito mais fácil, né? Do que com fruto. Então, é um negócio muito bacana. Fora que a própria polpa já é um beneficiamento que agrega bastante valor ao seu produto, tá? Por si só. O maior aproveitamento da produção, pessoal, como eu falei para vocês, o mercado de frutos, ele tem uma exigência estética muito alta. No mercado de polpas, não. No mercado de polpas, se eu tiver um fruto que ele está com uma marquinha de uma verrugosa, alguma coisa do tipo, mas a polpa está perfeita, até porque tem muitas pragas e doenças que atacam o maracujá, mas não interferem na polpa, não interferem na produção da polpa. Então, a gente consegue aproveitar esses frutos ainda, não tem estrago da produção, você praticamente aproveita 100% do fruto que é produzido. E isso eu acho muito interessante, tá? O maior prazo para comercializar, né? Você consegue congelar, então você tem aí semanas e meses para poder fazer a venda. Claro que não é interessante você guardar a de eterno, porque armazenar congelado, você vai ter custos, né? Quanto mais tempo passa armazenado, menor a sua margem na hora de fazer a venda. Mas você tem um prazo muito maior, realmente você tem uma flexibilidade muito maior do que o mercado in natura. E a vantagem, ao meu ver, como eu falei para vocês, exige negociação. Você tem aí uma negociação muito forte nesse setor de polpas, porque normalmente você vai estar negociando direto com estabelecimentos. Então, você pode negociar aí da forma que você achar melhor e conversando com o seu cliente, tá? Isso eu acho muito interessante. Tem gente que, por isso que eu botei o asterisco de novo, pode achar que isso é uma desvantagem, tá? Os contras agora, pessoal. No mercado de polpas, a gente vai ter aí maiores custos, né? Porque vamos ter embalagem, vamos ter maquinário, vamos ter horas para poder fazer a despolpa e tudo mais. Vamos ter maiores investimentos, né? Que são justamente os maquinários, o local para você fazer isso adequadamente. Vamos ter as burocracias com licenças, tá? E armazenamento também, né? Custo com armazenamento. Então, é mais custoso realmente, apesar de que, ainda assim, se você fizer direitinho isso aí, óbvio, se você fizer de forma descuidada, sem cálculo, você vai ter prejuízo. Mas fazendo direitinho, ainda assim, mesmo com custos mais altos, a margem de lucro sai maior, tá? A logística é mais complexa, a gente está atrapalhando com produtos que vão estar congelados, então, obviamente, a logística é um pouco mais complexa, a gente tem que transportar eles preservando essa qualidade do produto, dependendo da distância, então tem que estar sempre muito atento a onde você está captando clientes, como você vai levar o seu produto até lá se você decidir trabalhar com polpas, tá? A comercialização é mais complexa, né? A gente vai estar tendo que ir atrás do cliente, normalmente, fazendo realmente um trabalho de convencimento, um trabalho de captação, então não é tão simples quanto in natura, que você normalmente vai chegar lá, vai entregar a sua produção e vai receber. A comercialização das polpas é um pouco mais complexa, você tem que acertar, normalmente, de cliente para cliente, tem cliente que, por exemplo, paga você no mesmo dia, tem cliente que paga sete dias depois, tem cliente que vai querer fechar uma produção maior no mês, tá? Então, a comercialização é um pouco mais complexa. E, colocando de novo, a necessidade de negociação como uma desvantagem para quem acha que isso pode ser uma desvantagem, tá bom? Que aí, realmente, a negociação é mais intensa no mercado de polpas. Beleza? Aqui é uma comparaçãozinha entre a polpa artesanal e a polpa sem semente, tá, pessoal? A facilidade em vender a polpa artesanal, ela é menor do que a facilidade de vender polpa sem semente. Polpa sem semente, você vende mais fácil. Aquilo que eu falei para vocês, está muito interligado à questão dos sucos, por exemplo, que é um dos maiores produtos, produtos produzidos a partir do maracujá, né? Então, a polpa sem semente, ela tem um apelo muito maior para a questão dos sucos, já a polpa artesanal, não, tá bom? Mas aí, como eu falei para vocês aqui, anteriormente, né? Da múltipla aptidão do maracujá. A gente tem um bom aproveitamento dessa múltipla aptidão quando a gente trabalha com a polpa artesanal, porque ela abre esse leque maior de estabelecimentos para a gente trabalhar. Então, a segunda linha da tabela fala justamente sobre isso. As alternativas de estabelecimento para vender são maiores para a polpa artesanal do que para a polpa sem semente. Porque a polpa artesanal, pessoal, com caroço, você pode vender, ela é excelente para doces, para geleias, é excelente para molhos, tá bom? Então, você acaba tendo um leque maior de estabelecimentos para você vender do que a polpa sem semente, tá? O custo de produção, pessoal, da polpa artesanal é menor e a polpa sem semente é maior o custo de produção, porque normalmente você vai ter um maquinário para poder fazer isso, vão ter custos de energia e tudo mais. Já na polpa artesanal, você vai ter mais trabalho, vamos dizer assim, em questão de horas, da mão de obra fazendo isso, mas ainda assim, a polpa sem semente lá acaba tendo um custo de produção um pouco maior. Facilidade para produzir, a polpa artesanal também, ela é maior, a facilidade de produção, como eu falei, você com poucas ferramentas, com pouco material, você já começa a produzir a polpa artesanal, a polpa sem semente, normalmente, você vai precisar de maquinário, tá bom? Para poder fazer isso. Então, a mecanização da despolpa, agora, que é a próxima linha, na polpa artesanal, ela praticamente não existe, tá pessoal? Até existe, por isso que eu botei um asterisco aí, mas é uma máquina muito cara, e praticamente só serve para despolpa do maracujá para ter esse tipo de polpa artesanal. Então, assim, ela é muito pouco utilizada, tá? É muito cara, então, por isso que eu botei que ela praticamente não existe, é muito difícil você ver alguém fazendo esse tipo de investimento. Já a polpa sem semente, a mecanização existe, e é, como eu já falei para vocês várias vezes, né? E ela é bem comum de ser encontrada, então, por isso que aí a gente reforça que ela existe sem nenhum tipo de observação sobre. Já o preço pessoal da polpa artesanal, ele acaba sendo menor do que a polpa sem semente, justamente por conta das condições de beneficiamento, né? Você tem um beneficiamento maior da polpa sem semente, aí ela acaba vindo realmente com um preço maior. Mas ambos são muito atraentes, tá? São preços muito atrativos. E agora, a gente tem as formas de comercialização dos subprodutos, né? Aqui a gente tem a farinha de casca de maracujá, que é um produto extremamente valorizado, tá pessoal? A farinha de casca de maracujá é um produto extremamente valorizado, tem um custo elevado para você fazer também, mas o preço compensa, tá? Temos a geleia com a casca de maracujá, que é realmente também um produto muito comum da gente encontrar por aí. E tem o adubo produzido através da casca de maracujá, que é justamente o que nós fazemos na fazenda. A gente leva nossa casca de maracujá, porque a gente trabalha com a polpa artesanal, e a gente transforma ela em adubo, tá? Então você pode fazer, utilizar esses subprodutos da comercialização do maracujá, e é muito interessante que você aproveite, tá pessoal? Porque imagina o seguinte, a polpa do maracujá, o seu maracujá na verdade, o seu fruto, se ele render muita polpa, ele vai ter aí próximo dos 60% de polpa, se for um resultado fantástico, tá? Próximo dos 60% de polpa. Você já imaginou que você tá jogando 40% do peso dele fora, 40% do seu fruto tá indo pro lixo? É uma situação aí relevante, né? É significativa, é interessante a gente aproveitar esse restante do nosso fruto, né? Esses 40% aí que tem. E a gente aproveita isso pra adubo, nós no nosso caso, né? Mas é possível você fazer outros subprodutos pra gerar renda pra você, certo? A nossa experiência, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês a experiência que nós já tivemos na nossa fazenda, tá? Nós já vendemos o maracujá em natura, o melhor preço que nós fizemos pessoal, esse aqui foi um trecho de uma das nossas aulas do nosso curso de manejo lucrativo do maracujá em pequenas propriedades. É um curso que a gente tá lançando onde a gente tá abrindo toda a nossa estratégia, todo o nosso planejamento, todas as nossas práticas de manejo que tornaram o nosso pomar lucrativo e geraram uma nova fonte de renda pra nossa propriedade. Onde vocês conseguem encontrar esse nosso curso com as aulas completas? Lá no clube de membros do canal, pessoal. Vocês assinando o plano Melhor Amigo da Fazenda, que é um dos planos do nosso canal que a gente oferece, você tem acesso a todos os nossos cursos, esse nosso curso de maracujá completo com todas as aulas, nossos e-books vão estar disponíveis pra você, nossos e-books que nós já lançamos inclusive, tá certo? vão estar disponíveis também outros cursos que nós vamos lançar, tudo isso assinando o nosso plano Melhor Amigo da Fazenda. Onde você consegue olhar esse plano pra poder fazer sua assinatura? Você vai aqui nos comentários fixados que estão aqui embaixo desse vídeo, você vai no primeiro link que é seja membro do canal e aproveite todas as vantagens, pode clicar nele que vai abrir as opções pra você escolher seu plano. você vai no segundo plano que é o Melhor Amigo da Fazenda e você clica em seja membro por R$39,99 por mês menos de R$40,00 menos de R$50,00 um preço realmente pro que você vai ter acesso sendo membro do canal cursos, e-books e tudo mais esse preço realmente tá super acessível a gente tá tratando isso aí realmente como uma parceria realmente é como se nós fôssemos melhores amigos porque a gente tá oferecendo um preço muito bacana pra que todo mundo consiga ter esse conhecimento e ajudar nosso projeto ao mesmo tempo tá bom? então você vai lá você assina e hoje os membros já estão tendo acesso a essas aulas já estão assistindo e a aprovação tem sido excelente então eu convido você a se tornar membro do canal pra poder ter acesso a tudo isso e muito mais show de bola? então a gente se vê no próximo vídeo galera espero você lá no clube de membros e a gente se vê